Super pop, hein? A gente não tem nada sério, mas o ciúme é constante Nem namorado e nem ficante A gente briga igual casal e se pega como um amante A gente não tem nada sério, mas o ciúme é constante Nem namorado e nem ficante Curtinha ainda prevalece aqui Estumando Música Isaia Rodolfo, Fitch, Mayara e Maraíza Nem namorado e nem ficante Essa é minha vida agora O que a gente faz é diferente dos iguais A gente briga igual casal e se pega como um amante A gente não tem nada sério, mas o ciúme é constante Nem namorado e nem ficante A gente briga igual casal e se pega como um amante A gente não tem nada sério, mas o ciúme é constante Nem namorado e nem ficante Nem namorado e nem ficante Sem definir, sem rol Deixa eu te falar Pergunta pra Paulinha se ela tem algum barê pra prestar Um pontinho de luz Uau! Hoje temos uma dobra maravilhosa Porto Ferreira, Rio Preto Não, é Ribeirão Preto, Porto Ferreira Ribeirão, né? Porto Ferreira, Ribeirão Preto Imagina a pressão de uma dobra, hein? Tava falando, gente, eu tô ficando velha A idade vai chegando e você vai sentindo mais as coisas que você vai fazendo Já fiz mais loucuras, hein? Tá doido? Mês passado a gente fez 40... A gente tava contabilando Nós fizemos 40 compromissos públicos É muito mais do que tem no mês 40 compromissos públicos Quer dizer que eu escovei o cabelo 40 vezes Maquiei 40 vezes Mulher sofre, viu? Porque mulher tinha que ser igual homem Só colocar calçadinhas na camiseta, ó Olha lá a situação do produtor, ó O Tom tem 5 anos que ele tá com a mesma roupa E ninguém percebe E tá ótimo, maravilhoso Tá certo Gente, rapaz Todo dia acorda, escolhe um look e tal Hoje eu tô de branco Botei a minha botona De boiadeira Do quinto de couro Porque aqui tava frio Nossa senhora Vamos que... Tomando um... Um cafezinho aqui Agora eu arrumei um café O povo falou assim Nossa, mas você tá animado Eu arrumei um café Ele tem tudo nesse café Café antes do show Café tem... CTM, taurina, chá verde Canela, gengibre, pimenta, estévia L-carnitina, complexo B Colina, cromo Só... Pensa, você toma esse café aqui Você sobe no... No palco dando pirueta Quero ver esse que você não toma Que você não fica top Aí eu tomo um outro... Dois... Aí eu tomo própolis em gel Mais dois... Comprimido de... No trópico natural Olha, eu já passando pra vocês as minhas dicas Eu demorei anos para adquirir Ha, 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 ha É isso Você, galera, aí que, ó Não vai usar esses trem doido aí pra... Pra vocês ficarem acordados, não Usa um cafézinho desse aqui, ó Que ele é natural E ele dá o mesmo efeito E não dá essas... Essas batedeiras, essas loucuras Dá foco, energia Toma esse aqui, ó E depois eu vou mandar pra vocês aí Não é propaganda não, tá, galera? Não tô fazendo propaganda não Mas toma um café... Com esses atributos aí Que dá certo Tô tomando um comprimidinho também Que chama no trópico Natural Top A, ô Meliça A, ô César Filho A, ô Cida A, ô Kézia A, ô Leandro Voz A, ô Leandro Voz Esses dias tava lá no Danilo Gentili Cê viu, né? Que cê não pode falar de mim, não, né? Se cê for falar de mim Vai dar problema lá E se alguém for falar dele aqui Também dá trabalho, viu? Que dá problema também Que nós defende Ô Leandro Parabéns pelo seu trabalho, viu? Obrigada aí por tudo Mariana Fagundes Tá arrumando cabelo Essa aí também trabalha, bichinha Trabalha muito Mas é isso Tia Sandra Um beijo É isso, gente Juninho tá aqui arrumando Camarim, ó Quando eu chego mais cedo Cheguei mais cedo hoje Hoje eu não tô atrasada Você viu que o camarim tranquilo, gente? O povo pensa que todo dia a gente chega no camarim Tem cachaça Tem isso Gente, não tem nada disso, ó Cantor aqui, ó De branco Tá quase fazendo O culto da pastora Pastora Maraíza Quer camarim mais gospel Que esse Aqui as comidinhas Só salada Deus tá vendo Só saladinha pra vocês Deixa eu ver o que tem aqui Saladinha Olha a salada Tá bonita, Juninho Foi você que fez? Foi, aham Arroz com tudo Ei, gente Eu falei um negócio Esse arroz com tudo Depois pra poder viajar no ônibus Dá um trabalho Esses dias eu passei mal no ônibus Nem queira saber Tô nisso, olha Uma coisa que tinha que ter no ônibus Era vonal em caixa Tem que comprar vonal de caixa E deixar no ônibus Porque ninguém merece Passar mal dentro do ônibus Ai, credo É isso, gente Túlio minora Túlio milionário Esse Túlio milionário É maravilhoso O gato fica dando selinho Nas mulheres aí Túlio milionário Um beijo Quem mais tá por aqui? Gente, vou contar um negócio pra vocês Eu tava querendo dar um parecer pra vocês Porque ontem O pessoal ficou descobrindo aí um áudio Que eu achei super antiético De um ex meu Falei com esse meu ex Porque ele tava me ligando demais Ele tava me atrapalhando Mandando mensagem toda hora Me ligando E aí eu tive que ser um pouco dura com ele Falar pra ele a real Porque parece que ele não tava entendendo Porque quando a pessoa tem a oportunidade Ela tem que fazer tudo direito Não adianta depois que terminou Querer vir salvar o relacionamento Porque comigo não rola Né? Então Aí tive que mandar uma mensagem O cara foi E explanou isso pra tudo que é lugar Aí eu não sei Ele pegou e saiu esparramando isso aí Pra Instagram de fofoca Fiquei super chateada Mas A vida que Essa vida que a gente leva É desse jeito mesmo, né? Não adianta a gente querer esconder A melhor forma possível É você trabalhar com a verdade Com a transparência Por isso eu Mandei aquele Fiz o texto ontem Antes de entrar no palco Porque eu precisava desabafar Pra ficar tranquila Dizer que ele foi um sem noção, né? E Reafirmar Reforçar Que eu não vou voltar com você Meu filho Não vou Não vou voltar com você Se você quiser me ver Você dá um Google Você procura no Instagram Porque Pessoalmente Eu não vou te encontrar Nunca mais nessa vida Não vou É isso que acontece Quando a gente faz as coisas Mal feitas Se você me quiser Você tinha feito direito Desde o início É agora Foi Foi com Deus Ai, ai Nossa, não queria estar falando Sobre esse assunto Nessa altura do campeonato Da minha carreira Com 34 anos Conversando sobre um assunto Desse de relacionamento De uma pessoa Que me expôs Isso é uma coisa Muito ridícula Não é verdade? É uma coisa muito ridícula As pessoas Elas tinham que estar Elas tinham que ter interesse Na nossa música, né? Porque a gente escreve Nós escrevemos letras Pra Poder levar as mulheres Pra deixar isso aqui Pra eternidade Eu vejo crianças Na frente do meu palco Interessadas na minha música Não é legal A gente ficar Se interessando Por fofoca De relacionamento De coisas Que não tem futuro Ainda mais De uma pessoa Que não vai estar Na minha vida Mais nunca Não vai fazer parte Do meu futuro Acabou E aí parece que Quando a pessoa Pede Que você tira A projeção dela Que você fala Não, agora eu não quero mais Ela entende Isso Aí ela vira um desespero Já tinha muitos dias Que ele tava Me ameaçando Em jogar esse áudio Aí Nas redes sociais Eu falei Tudo bem Tudo bem Você quer Jogar Vai ficar ruim pra você Vai ficar ruim pra você Mas eu não fui covarde Eu ainda não Não falei quem que é Não dei nomes Eu preferi Preferi Viver isso Só pra mim mesmo Eu não sou covarde Eu não acho Esse negócio De expor as pessoas É muito triste Esse negócio Sexy ela, hein Olha quem chegou aqui Quem? Dezessete mil pessoas Numa live Meu Deus Olha gente Que maravilhoso Já tô sem fazer a boca ainda Eu vou colocar o batom Quando ela chega O mundo gira De uma forma diferente O sol Entra dentro desse camarim A alegria Resplandece Ao meu lado Quando ela chega Não existe nada mais Perfeito nesse mundo Que me faça mais feliz É a chegada dela Da minha maninha Maiara Quando ela chega Ela muda o ambiente Ela me deixa Sem palavras Não, mas quando você chega Você muda o ambiente É a menina É a menina É a menina É a menina Menina Nasceu dois bodinhos Lá na fazenda Nós não vamos comer eles Ninguém vai comer Ninguém vai comer eles Vamos deixar E aí, irmã Firme pra dobra hoje? Eu acho que não é normal Tranquila, né? Tranquila Só querendo saber Quem é os Cadê os fãs Que vão me dar Os livros de hoje? Nossa A Maiara só vem pro show Pra pegar os livros do povo Os fãs que vão dar o livro Já dá uma mochila nova Porque a dela vai arrebentar Mochila e mala Ó, vou te falar um negócio A dona Paulinha Tá precisando Dar uma renovada Nas suas malas, hein? Dá uma mala dessa aqui Só pra eu carregar de livro Porque não tem condições, não Tem que ter rodinha Eu ganhei charuto Ganhei charuto ontem Eu que te entreguei Ai, tô lendo esse livro aqui Você que já leu ele, né? Desperte a criança interior E seja feliz Você que tem esse livro, né? Desperte a criança interior E seja feliz Esse livro é muito bom Então, gente Só pra gente finalizar aquela conversa É isso Quando você sabe que você tá certo Não tem por que você se apavorar Não tem por que você se esconder Entendeu? A pessoa não pode ter um controle psicológico Sobre a sua pessoa Você não pode deixar ela te controlar psicologicamente A gente tem que falar No mundo de hoje Jogue a sua voz no mundo Solte a sua voz pro mundo Não Não fica silêncio Calada Jogue a sua voz Cante E encante E grite E fale E joga pra fora Não se silencie E não deixe ninguém Se silenciar você É mais ou menos isso Ótima pra militar Essa menina Nasceu pra militar Mas por que você tá falando isso? Ah, porque ontem tava uma chatice O pessoal falando aí Porque o cara lá Soltou aquele áudio lá O cara é chato, entendeu? Não aguento mais isso na minha vida Eu já não namoro Por causa dessas coisas Pra as pessoas não ficarem comentando a minha vida Manda é outro áudio Tô muito chateada já Quem quiser achar Chega, já deu É Já deu, já Já era Teve a chance dele já Já era É isso Galera Vou deixar vocês descansar Porque são 9h31 da noite Um sabadão Deve ter gente bebendo cachaça Até mandar parar Um beijo pra todos os blogs sertanejos Que estão aqui na live Um beijo a todos os fanclubs Um beijo a todos os amigos Um beijo Beijo, beijo, beijo Pra todo mundo que tá chegando Por aqui nessa área Amanhã Manhã 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 Você tá linda Maiara tá de preto Barraíza tá de branco Inga e Yang Inga e Yang Tudo lá no mão O que quer dizer Inga e Yang Irmão Ai, ai Então tá galerinha A gente vai jantar Daqui a pouco vai começar o atendimento Daqui a pouco show Quem quiser Continuem aí Acompanhem A saga da dobra Como é que é Porto Ferreira Porto Ferreira E Ribeirão Preto Beijo Amo vocês Galera Vamos lá Vamos com Deus Eu vou filmando aqui pra vocês Ai, 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 botou as traquinas aí Siogoproi Nenhuma